Ok? Show? Ah, é super proativo, ela já tinha começado também. Então, a Poli batizou essa palestra e eu amei o título dela, né? Falei, nossa, tem tudo a ver, assim, é bem o que a gente faz, porque eu vou explicar mais pra frente o que é espaço compartilhado, economia compartilhada, pra daí a gente chegar no co-work. Aí vocês vão entender porque fez tão sentido isso. Bom, só pra explicar pra vocês quem é a Tia Lores, quem é a Lores Carvalho, essa menina aí, essa cabeçuda, com essa cara de brava, sou eu. Hoje eu sou empreendedora e fomentadora da economia compartilhada, criativa e coletiva. Empreendedora porque eu trabalho nessas áreas, né? Fomentadora porque quanto mais pessoas eu puder arrastar comigo pra esses temas, eu vou trazer, eu vou abrir portas, eu vou ajudar, porque são temáticas que eu tenho habilidades, né? E eu acredito muito. Hoje eu tô aqui sendo gestora do Espaço Capital, que é um co-working, nós estamos aqui em Rio Verde. Iniciei outras atividades numa outra empresa que chama Adequar. Adequar é uma empresa em soluções em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Talvez vocês aí na universidade estejam falando um pouco sobre isso, como isso vai impactar a vida de vocês, de todos nós, né? Mas a tecnologia tem caminhado com muita proximidade sobre proteção de dados. E, né, a minha história acadêmica é fiz direito, gente. A gente tem aí cinco minutos de bobeira, ou cinco anos de bobeira, brincadeira. Mas eu adorei fazer direito, foi muito importante. Acho que todos nós poderíamos ter, sabe, só um pouquinho de noção, assim, pelo menos da Constituição, sabe, da nossa vida, pra gente entender melhor as nossas relações, os nossos direitos, os nossos deveres. E fiz pós-graduação em Direito Tributário. Ai, a Jéssica disse que é formada em Educação Física. A gente dá esses desvios, mas são desvios acessários pro nosso crescimento, né? E fiz Direito Tributário por me interessar muito pela área empresarial. Acreditava que era por aí. E aí, pessoal, vocês que estão na academia, eu gostaria de fazer um convite pra vocês. Que sempre que vocês forem se apresentar pras pessoas, aqui é uma provocação aí, ó. Comecem pelo que vocês estão fazendo. Sabe assim, pelo que vocês são e pelo que vocês estão fazendo. Eu não estou dizendo que falar que é graduando em Tecnologia da Informação, estar na universidade não seja importante. É muito importante. A minha rede de contatos construída na faculdade foi incrível. Mas, quando você começa a se apresentar, já falando o que você está entregando na sociedade, o que você está fazendo, você já começa ali com os pés na porta, sabe, assim. Ainda mais quando a gente é universitário. Parece que o povo não leva muito a sério o que a gente fala, não põe muita fé no que a gente diz que vai fazer. Então, começar a ir entregando o que você faz, onde você trabalha, quais são os projetos que você trabalha, no que você acredita, é muito bom para o início de conversa, né, para você já iniciar uma conversa com algo. A Jess diz que concorda. Nossa, é sempre assim, né, quando a gente está na faculdade, o povo não põe muita fé na gente. Bom, esse é o Espaço Capital, é a carinha da nossa empresa. Nós estamos aqui em Rio Verde. E fica, assim, um super convite para vocês virem até aqui, para conhecer o espaço, para conhecer a nossa equipe, os nossos residentes. Vai ser um prazer receber vocês aqui. E nós somos um co-work e temos estruturas compartilhadas para negócios. Nós acreditamos na constante construção de uma mentalidade empreendedora e inovadora. A gente acredita que seja nós, assim, uma ferramenta, uma engrenagem para essa construção da mentalidade. Então, aqui no Espaço Capital, a gente oferece serviços como locação de sala de reunião, auditório, sala de atendimento e as próprias estações para trabalho. E aí, essa é a minha outra empresa, a Dequart, estou aqui fazendo um jabá, né, gente? Porque é difícil ser empreendedora, viu? Todo lugar você tem que se aparecer. E aí, a gente faz a implementação em soluções em LGPD, tanto a implementação, quanto o treinamento das equipes, né, como também o serviço de DPO, né, que é a pessoa que responde aí pela empresa, porque a gente também acredita que somos, né, o apoio, a Dequart é o apoio para que as empresas evoluam respeitando a proteção da diversidade de dados, que é super importante, está super em pauta hoje. E se vocês não conhecem o pessoal LGPD, por favor, vão pesquisar. Toda a nossa vida vai ser intimamente conectada aí com essas novas legislações que estão surgindo. E aí, quero fazer um convite para vocês, para a gente pensar sobre economia compartilhada. Co-working é uma das atividades, né, um dos modelos de negócio da economia compartilhada. E aí, está essa carinha dessa menina aí, tipo assim, Ah, é o quê? É, porque é um termo novo, né, é um termo que não é muito difundido, e às vezes a gente fica meio perdido sem saber o que é economia compartilhada. Muita gente já acha que é coisa de comunidade, sabe? Que não é nada sério, mas é uma pauta muito séria. É uma nova forma não só de fazer negócios, mas uma nova forma de viver, né? E eu vou compartilhar aqui com vocês. A economia compartilhada é baseada no compartilhamento de recursos humanos, físicos ou intelectual. Como assim, Lore? A gente divide gente? A gente divide... Ah, já você colocou aqui que acha que é socialismo. É mesmo, tem gente que é meio perturbada, né? Acho que só porque vai dividir os negócios é isso. E aí, Lorena, você não me ajudou dizendo que a gente compartilha recursos humanos e físicos? Continuo sem entender o que é economia compartilhada e o que é esses compartilhamentos humanos, físicos ou intelectuais. Essa é uma frase muito famosa da economia compartilhada com o mundo todo, né? Não vou falar que é a... Do que você precisa? Do furo ou da furadeira? Quantas vezes o que você precisava para pendurar aquele quadro ou para colocar aquele ganchinho, você precisava só... Do que você precisa? O meu esposo que conhece, né? 50 mil marcas e escolhe a furadeira porque ela tem uma luzinha, porque ela tem isso, porque ela liga, porque ela tem bateria, e aí você compra a furadeira e usa ela no ano de 365 dias e você usa ela por 17 minutos. Uau, né, poxa, que investimento, oi Ana, seja bem-vinda, boa noite Que investimento, hein, meus amores, comprou essa furadeira aí pra você, a média, né, que se tem assim de um ser humano normal é que use ela durante 17 minutos em todo o ano Ah, Laura, mas artesão não é assim Então, será que não faria mais sentido talvez essa furadeira estar com artesão? Quem sabe você alugava essa furadeira pra um artesão pra ele poder trabalhar, fazer as peças, vender, e aí você ganha um dinheirinho com essa furadeira? Basicamente, a economia compartilhada é muito sobre isso, sabe? Vocês compartilharem, realmente dividirem recursos, realmente dividirem pessoas E muito desse novo formato de trabalho vem sobre a gente olhar pro futuro de uma forma diferente Vocês, mais do que eu, mais do que meus pais ainda, tem se posicionado, a geração de vocês tem se posicionado no mercado de trabalho E no mercado do empreendedorismo E no mercado do empreendedorismo como pessoas que olham além, né, do que uma compra desmedida Do que um investimento, do que aquisições sem avaliações, sem verificar se aquilo realmente é necessário, né E sobretudo uma atuação consciente, um consumo consciente Poxa, eu vou comprar isso, mas esse negócio vai ficar me entulhando lá Não vai fazer muito sentido pra mim, vai só ocupar espaço, né Ainda mais, a gente mora no interior, né, pessoal A gente vê, de Santarana, é interior Não é nem do estado, mas do país, né E quando a gente observa o que acontece nos grandes centros É que as pessoas estão alugando apartamentos de 49 metros quadrados Será que essa pessoa tem espaço pra comprar coisas Guardar coisas que ela realmente não usa Ou que é um uso muito limitado Em 49 metros quadrados, gente, eu não sei qual é a metragem da casa de vocês Eu moro num apartamento que tem 60 metros quadrados E o meu esposo tem umas trombolas lá dentro Por que, né, tudo pequenininho ali, tudo funcional, tal Tem coisa aqui, tem coisa ali Tudo guardadinho E aí quando você olha pra pessoas que estão em grandes centros Faz menos sentido ainda ter, né, quintal, quartinho da bagunça Não tem quartinho da bagunça, porque não tem espaço, não tem como E aí a economia compartilhada veio pra esse consumo consciente Pra fazer essas propostas Eu trouxe aqui pra vocês Uma frase que eu uso muito, que eu aprendi com a Rachel nos livros dela Sobre o que, basicamente, assim, numa frase rápida O que é economia compartilhada E é comercialização de capacidade excedente Então o cara que tem um veículo e entra pra economia compartilhada Ele tá comercializando os outros três assentos dele ali atrás A pessoa que coloca o quarto dela pra hospedagem no Airbnb Ela tá compartilhando um quarto que ninguém tá usando E tá fazendo receita com isso Então é você ganhar receita com o que tá sobrando Espaço, horas, tempo, pessoas E aí eu trouxe aqui pra vocês alguns exemplos, né Por exemplo, veículos Que é o Uber Vocês usam o Uber? Tem Uber aí na cidade de vocês? Aqui a Rio Verde já tem Uber Põe aí no chat, gente, se tem Uber Tem Uber, tem Urbano Norte Ó, aqui tem, Jazz, você tá em Santa Helena? Tem Uber, tem Urbano Norte, tem 99 Tem esses aqui Ah, tá em Anápolis, a Jazz tá em Anápolis Já temos 99 pop com corridas compartilhadas Arrasou Cidade de Pós tem quatro codaçadas Mas nunca os vi Quem sabe, né Uma hora desaparecem aí, gente Talvez eles estão sendo muito requisitados Airbnb valorizou mais de 100% Nasdaq, é verdade Aqui em Goiânia Temos o parecido Goianésia Azul Azul E aí, gente Tem outros formatos de economia compartilhada Como, por exemplo, na alimentação O mail sharing é o quê? São pessoas E na alimentação tem dois, assim Ou você compartilha o O chefe, né Ou você compartilha a sua cozinha É claro que agora, em época de pandemia Pô, Laura, as pessoas estão fazendo isso Claro que não A economia compartilhada Foi um dos segmentos, né Depois ali do turismo Mais abalado pela pandemia Justamente porque Era sobre relacionamento Era sobre compartilhar E aí não tá rolando tanto Mas na alimentação O mail sharing compartilha até cozinhas Então, se a pessoa quiser ir lá Na sua casa, cozinhar Ou você quiser receber pessoas Na sua casa e cozinhar As pessoas recebem por isso Outra também é a hospedagem Airbnb Quem já ficou Quem já usou o Airbnb? Eu já Na minha lua de mail Vocês acreditam? Jennifer gostou A Jéssica já A Alexandre já Usei várias vezes Eu fui tão sonsa Que na minha lua de mail Eu aluguei um apartamento compartilhado Tinha outro casal No apartamento Mas é porque eu fui sonsa mesmo E não soube escolher na plataforma Eu podia ter pegado um apartamento Só pra mim Ah, o Alexandre alugou um quarto Dentro de uma casa De uma família É, foi o que eu fiz também Mas poxa, eu tava em lua de mail Eu podia ter me ligado E aí tem esse outro formato aí De hospedagem Que é o coach surfing Que você aluga o sofá Tem gente que tem menos dinheiro ainda E aí não vai nem pro Airbnb Nem vai nem pro Airbnb Vai pro coach surfing Que tem gente que Tem pessoas que nem cobram Que é alugar o sofá Sabe, pra Ainda mais pra essa galera Que faz muito show Que tá muito em viagem ali Principalmente na Europa Eles nem cobram Mas tem gente que cobra Uma taxinha aí Pelo menos de, né Banheiro aí Tem uns sofás que são legais Tem outros que nem tanto Tem de transporte O Babacar Que é de carona Que é super legal Eu não usei ainda Mas a minha irmã Já foi diversas vezes Pra Goiânia Pra Brasília Pra Pirinópolis Super legal As pessoas organicamente Se organizam, né Se vão se falar A Jazz, um amigo Já usou muito em Sampa Lá em Sampa também As cidades são pertinhas Então vão levando Pra pets Tem o Dog Reel Que você Pô, você tem que viajar E você não tem dinheiro Pra deixar o seu cachorro Num hotel Pra pets, né gente Porque é caro Aí tem pessoas que amam cachorros E adorariam receber o seu cachorro Na casa deles Enquanto você viaja Porque a gente quer alguém Que cuida dos nossos pets Com amor, com carinho Como você, né E aí tem o Dog Reel Que deixa os pets Aqui em Rio Verde Já tem um movimento assim Pra quem vai viajar A gente tem hotel de pet também Mas pra quem vai viajar A Jazz também conhece Eu tenho uma youtuber Que sempre fala É real mesmo o Dog Reel É muito bom E tem um de objetos Chama Tem Açúcar O que que essa menina Maravilhosa Tio Baca Ai que legal A Jazz tá comentando aí No chat Se vocês quiserem acompanhar O Tem Açúcar É justamente o da furadeira Sabe assim É uma rede Na sua vizinhança Acontece muito com quem Mora em apartamento Ou com várias torres Sabe Aqueles complexos E aí putz É sábado É 10 horas da noite E aí a sua esposa Ou seu marido Inventou de redecorar o quarto E pregar um quadro lá E aí você entra No Tem Açúcar Que é uma plataforma Pra colocar Se alguém ali Dos seus vizinhos Tá na plataforma E tem uma furadeira Pra poder te ajudar Então achei assim Fantástico E tem várias outras coisas Também Que você pode compartilhar Nesse caso Eu utilizei Da furadeira Mas vários outros Outros utensílios Que você pode Compartilhar com seus vizinhos E construir uma rede E por último Um local de trabalho Um co-working Né Que é trabalhar em conjunto Estar trabalhando em conjunto Fora do nosso país No inglês Co-working Quer dizer assim Colegas de trabalho Estar trabalhando em conjunto Aqui a gente fez Uma apropriação do termo Então um co-working É sobre um local amplo Né Você estar num local Em que divide estações E divide internet Esses recursos E aí eu faço um convite Pra vocês Pra pensarem Se a economia compartilhada É ou não O nosso futuro Em que uma pesquisa Nossa Eu vou pegar a fonte Aqui agora Pra vocês 70% das pessoas Na América Latina Estariam dispostas A participar De serviços De compartilhamento As pessoas entenderam Né Elas entenderam Que esse consumo Desmedido Não faz mais sentido Muitos dos que estão aí Né Hoje Me ouvindo Ou as próximas gerações Dos milênios Que nasceram em 2000 Não vão ver sentido Em comprar um veículo Porque tem Uber Tem 99 Tem babacar Por que eu vou ficar Me ocupando com isso Olha o Alexandre Como aqui em casa Somos dois professores De educação básica Matemática e história Nossa casa virou um ambiente De coworking na pandemia Arrasou Arrasou Né Dividir ali Mesão Cada um põe seu computador Vamos ratear a internet E partir para cima Nossa Alexandre Você vai me Corrigindo aí Se eu tiver É o Ronaldo Né É o Ronaldo Se eu estiver falando Já estiver ultrapassando Meu tempo Gente Esse é A sala de coworking Aqui do espaço Né É um ambiente Onde tem Várias empresas Freelancers Eles compartilham O mesmo ambiente Ali juntos O que as pessoas Normalmente confundem Eles acham que às vezes Por estarem lado a lado Só porque eu estou lado a lado Será que eu tenho que compartilhar O meu projeto com outra pessoa Não gente Quem está numa estação Está numa estação E ali ela está trabalhando Na internet Conectada com foninho Ou sem foninho Não tem que interferir É claro que é inevitável Que uma hora ou outra O cara fala Oh bom e aí Bom e aí O que você faz Eu faço isso E você Existe essa conexão E é aqui Que começa a fazer Todo o sentido Do título que a Poli Trouxe para a gente Porque coworking Ele vai além De estações E cadeiras E ponto de internet As pessoas começam A se conectar Nesse ambiente de trabalho Né Aqui eu Enquanto gestora Sou a pessoa Que paga as contas E passa O cadeado Na porta No final do dia Mas as pessoas Que estão aqui Usando o espaço É que começam A construir relacionamentos E que assim A gente começa A construir um organismo Vivo Começa a ter negócios Começa a ter paquera Começa a ter amigos Sócios Sabe É isso que acontece aqui É tipo aqueles Cyber cafés no exterior É O coworking Começou mais ou menos Com essa atividade As cafeterias Elas As pessoas passavam O dia lá Porque às vezes Em casa não tinha Uma boa conexão Lá na cafeteria Conseguiria E aí essa experiência Começou a mudar Né As pessoas começaram A preferir mais o trabalho Do que o café Mas não queriam deixar De ter o café Tanto é que aqui no espaço A gente tem Uma copinha ali Com café Com cafeteira Com Heineken Com sol Com Muito energético Muito energético E aí eu queria fazer um convite Para vocês Para refletir sobre isso É Aqui O espaço capital Ele Muitas pessoas Começam no coworking Tendo uma casa E alugando as salas Aqui eu aluguei um prédio E né Tercearizei esse serviço Para as pessoas Então fica a dúvida Lore Mas teria que ser Capacidade sobrando Né Então a gente começou A ter esse movimento Jessica Você começou a dizer Que era do cyber café Então por exemplo Tinha gente que A cafeteria ficava Ociosa Ou sozinha Em alguns momentos do dia Né E aí eles começavam A fornecer esses espaços Aqui eu fiz um Um pouquinho Um caminho Um pouquinho inverso Mas porque As pessoas começaram A mudar A ver que o coworking É para trabalho Então não é só um lugar Que você vai rachar As contas Né É um lugar Que também se preocupa Com a experiência Do coworker Que é a pessoa Que usa Né Então se vocês verem As cadeiras são bonitinhas São ergonômicas A mesa Sabe Tem um distanciamento De onde está a cadeira Para até onde o material Da pessoa fica Para ficar confortável Aonde está essa cortina É a vista Para o parque É a sala Que tem a vista Mais bonita Aqui no prédio Então começou A ter essa mudança A gente precisou Melhorar a experiência Do cliente Do coworking Então por exemplo Se você está ali Trabalhando no coworking Precisa receber alguém Você tem que ter mais um lugar Sabe Se você recebe Esse cara Na cafeteria É menino correndo A cafeteira que liga O liquidificador Do açaí E sabe Já foi Ali você já perdeu O seu negócio Garantir um posicionamento De mercado Nós aqui do espaço Trabalhamos muito isso Sabe E grandes redes De coworking também A WeWork Faz isso A Regus Faz isso Que é Coworkings de alto padrão Um dia eu chego lá também Querem um local profissional Não são só amigos Rachando despesas Não estou dizendo Que não é legal Só que é diferente Do que o coworking Se propõe a fazer E Gurmetização do serviço Aqui por exemplo No espaço A gente tenta entregar Que nem a pessoa Saiba que A pessoa está vindo aqui Alugando só por hora A gente tenta atender De um jeito Que o cliente Acha que todo o prédio É do cara Que está me alugando aqui Sabe Para trazer mais robustez Para a negociação dele Para ele ficar mais confiante Para o cliente Ficar mais confiante nele Então tudo isso É importante Lóris Mas por que um coworking? Qual é o sentido De ir para um coworking? Quando a gente olha Para a questão Mais específica da coisa Vamos fazer conta Lóris Ah é muito bonito Esse negócio de gourmetizar Mas e aí? Gente Quando vocês vão para um coworking E eu convido todos vocês Ou vir aqui no espaço Ou na cidade de vocês Procurar um lugar Para conhecer Você começa a observar A redução de custos Porque você não pode observar A sala de um coworking Como uma casa vazia Ela já vem imobiliada Com internet Com o serviço de recepção Com o serviço de recepção Com o serviço de recepção São coisas que tomam muito tempo Do empreendedor Eu não sei Quem é que está aqui No nosso bate-papo É empreendedor Mesmo assim Trabalha Trabalha por conta Se quiser falar também Pode falar Não pode ser só pelo chat não Danilo Danilo me fala um negócio Assim Se não tem um dia Que você está lá E aí A internet cai Você tem que atender o cliente E aí você tem que ligar na central Para poder ficar Horas pendurado Ó o Celso Manda Celso Verdade Eu mesmo Eu trabalho com a Natura Aí tem vezes que eu vou ensinar A ajudar a passar pedido A internet cai E aí atrapalha demais a conta Aham Não, e você já pensou Se o cliente chegar na recepção E você está com o vaso entupido? É muito difícil Meu Deus Como assim? E na experiência do coworking A gente cuida para você A única coisa que você tem que fazer É sentar no lugar Que você reservou para você E trabalhar Ah, eu trabalho com a Natura Então eu vou mandar mensagem Fazer pós-venda O dia inteiro Para captar mais pedido Vamos lá Vamos embora Eu não tenho que preocupar Quem vai fechar o prédio? Se o prédio está limpo Se tem energia Se tem internet A administração do coworking Que lute Que lute Para ter todos os recursos Que eu preciso Entendeu? Uhum E aí Outros benefícios É a questão do acesso A espaços Em configurações Eu queria colocar aqui Errei Que é o espaço Em configurações diferentes Então, por exemplo Ah, você está no coworking Lá em cima Com a estação de trabalho Você pode descer Ir para uma sala de reunião Ir para uma sala privativa Se você tivesse que alugar Um prédio Que tivesse tudo isso sozinho Poxa Isso é muito caro, né? E acabar inviabilizando A sua operação Redução da atuação De atividades operacionais Gente, empreendedor Você está aí Para resolver um problema Tipo que nem o Celso Trabalha com a Natura Ele vem para poder Deixar as pessoas Mais bonitas Mais confiantes E aí ele vai ficar Se ocupando Se a internet está caindo Sabe? Poxa Eu quero focar No meu business Eu quero focar No meu negócio Aqui Não ficar brigando lá Abrindo chamado O Danilo também O que é que você trabalha Danilo? Conta aí para a gente Ficar se preocupando Com essas coisas Acabam tomando o tempo Do empreendedor Já tem que fazer planejamento Fluxo de caixa Captar cliente Poxa É um trabalhão, né? E também Usufruir de serviços Com melhor qualidade Então se você sozinho Vai pagar internet Você consegue pagar Uma banda Uma determinada velocidade Se junta mais Cinco pessoas Fala Oh não Com cinco pessoas A gente pode aí Melhorar Essa Ah, o Danilo Ah, o Danilo trabalha Com a purificadora Nossa, operação Ano 12 Hein, Danilo? Operacional Existem já espaços Compartilhados Para Para alimentação Né? Eu visitei um em São Paulo Chama House of Fall E a Tramontina Abriu uma Montou uma cozinha Inteira Para os caras E eles vão E aí tem o bar lá de fora E aí os chefes Vão alugando a cozinha Por dia Ah, comida tailandesa Hoje é comida chinesa Amanhã é comida de não sei o que Super incrível Assim E aí Quem não quer ter uma cozinha Tramontina? Né? Eu já pensava Você tudo da marca da Tramontina Ia ser muito Muito legal E aí a economia compartilhada Permite Esse Upgrade Assim De menor qualidade Esse é os benefícios Que Oi Lorena Danilo Danilo está falando Eu cheguei a ver Essa reportagem Assim Só porque eu não conhecia Como o nome de coworking Eu cheguei a ver Essa reportagem Pesquisei alguma coisa Sobre isso Assim Você chegou a ver Então O compartilhamento Da Tramontina Ou em geral Você fala Foi o da Tramontina Eu vi a entrevista Eu vi tudinho Pensei Mas aqui Pelo menos aqui Na minha região Aqui na minha cidade Aqui Infelizmente eu acho Que isso não vai funcionar Por enquanto Mas quem sabe A gente Tenta colocar isso aí Em prática Onde você está Eu Goianésia Goianésia A razão A razão É muito legal Sabe E assim É economia compartilhada É dividir Sabe E aí você consegue Alcançar mais Mas pensando Pensando agora Em benefícios Intangíveis Que não são valores Não é algo físico Você tem uma expansão De rede de contatos Você tem possibilidade De parcerias Mais tempo livre Para você poder Fazer a sua A sua estratégia O Alexandre comentou Aqui em Cork Temos um espaço Que se chama Quintal Food Park Um espaço Parque de Cork Entre food trucks Isso aí Lá é tudo compartilhado Os banheiros Energia A razão Você consegue ter Aumento no foco No trabalho E maior captação De leads Talvez o cara Que está trabalhando Na sua frente Não vai contratar você Mas ele conhece Um cara que não sei De onde Que precisa do seu serviço E ali Você já constrói Uma ligação E já vai fazer Mais venda Mais negócios E é sobre isso Que é o coworking Olha o Nalto Você vai me falando aí Vai me comentar E aí gente Eu trouxe aqui pra vocês Um pouco das fotos Do que a gente vive Aqui no Cork Do que a gente vive Aqui no espaço capital A comunidade nossa Foi tão forte Ela é tão massa Que a gente está Assim expandindo Nessa primeira foto A nossa turma do vôlei Porque todo mundo Ficou gordinho na pandemia E aí Falou Nós temos que dar um jeito Nisso aí Foi todo mundo junto Desse outro lado É um happy hour Nesse dia choveu Mas todo mundo Veio pra dentro Do auditório Pra poder estar junto Um outro evento Que a gente teve aqui A gente tem vários eventos Então assim Você também consegue Ampliar O seu conhecimento Estar conectado Com outros lugares Que vão te trazer Esse conhecimento Esse é o pessoal Que se conheceu Aqui no espaço Que fez esse evento Aqui Esse evento aqui Que vocês estão vendo Aqui dentro do Cork É o Silicon Drink About É um evento internacional De happy hour E foram esses casos Que estão nessa foto Que fizeram Que se conheceram Aqui no espaço Ó A loira De camisa branca Ela era residente Depois se tornou Fornecedora do espaço O José Vinha nos eventos A de preto É a Ana Ela era colaboradora Aqui no espaço E o Rodrigo Vinha pra eventos aqui E a gente conversando Falou Nossa Seria super legal A gente ter eventos Pra networking Pra trocar cartões Pra gente se conhecer Ah Bora fazer? Bora Juntou aí Fizemos o Silicon Drink About Super legal Entramos pro circuito internacional E é muito bom Aqui também Eu quero mostrar pra vocês Que é uma família Que a gente constrói O Espaço Capital Tá com dois anos Então esse primeiro casal Que vocês estão vendo São colaboradores Aqui do espaço A Mari Que deixa tudo Com cheirinho de limão Nessa outra foto É a Camis Que é outra residente Na parte de identidade De branding Aqui pra nós Cinco minutos Para a termina Ah, tá bom Esse também aí É um outro Um outro evento Que a gente teve Esse rapazinho De preto Estava indo embora Era um bota fora dele Conseguiu uma oportunidade Pela Pela exposição Que ele teve aqui Mas dentro São flores Então falando De resistência De co-working Gente A gente encontra No sonho Da sede própria Então Existe muito sobre isso Ah, eu quero ter Minha sede própria É muito importante E aí A gente Luta contra Luta sim, né Orienta a pessoa Que talvez No começo da carreira dela Sede própria Vai dispor De muita grana De muito investimento Não seja tão legal A gente também Tem algumas resistências De limitação Da identidade visual Então Porque se deixar A galera Quer colocar Só a marca deles No nosso prédio Mas é um espaço De compartilhado Então Tem o seu espaço Mas Não dá pra pôr em todo o prédio Tem que atender As normas De uma boa convivência Às vezes Tem uns caras Uma história super engraçada Aqui no co-working Os caras gritando Ah, você quer o preço Do queijo Pô, velho Não faz isso Tem esses rolês Aqui também E estar no segmento Correto do co-working Né Assim Por exemplo Aqui a gente iniciou A frente de trabalho Pra negócios Mas igual a gente estava Conversando aqui Com o Danilo Com as outras pessoas Tem tantos outros Com o Alexandre Tem tantos outros segmentos Então, por exemplo Pô, iniciar um co-working Já na área culinária A galera não conhece Nem o de trabalho Vai conhecer da culinária São desafios, né E eu enfrentei Alguns outros desafios Como empreendedora Negócio novo na cidade Então, assim Estamos aí na luta Temos dois anos Mas muita gente A gente ainda não sabe O que é co-working A mudança de mentalidade Sobre consumo consciente Sobre estar no lugar certo Na hora certa Sobre fazer novas conexões É uma coisa que a gente Tem tentado levar Para as pessoas aqui em Rio Verde Estar sozinha no negócio Então, assim Na liderança aqui do espaço Eu estou só Eu tive sócia por alguns meses Mas depois ela teve que sair Mas não foi treta Tá tudo certo Ela é minha grande amiga Toda vez que eu tenho uma decisão Eu consulto ela E ser mulher, né Ser empreendedora mulher A gente tem uns desafios Um pouquinho maiores Do que os homens Mas isso é É bate-papo Para Olha o Celso Vou te chamar Celso Vou te chamar no WhatsApp Um pouquinho maior Do que homens Assim Mas isso é bate-papo Para uma outra palestra E é isso Meus amores Não sei se era isso Que a Poli queria Com o além De um espaço compartilhado Mas vim trazer aqui Um pouco dos conceitos Do que é co-working Do que é economia compartilhada E da história que a gente Está vivendo aqui No Espaço Capital Que a gente está construindo E é uma rede incrível Que a gente tem Está aqui os meus perfis No Instagram É, no Instagram Né? Laura.carvalho Espaço Capital Adequar Por favor nos sigam Sempre temos materiais É, aí Para compartilhar com vocês Dicas Uma hora ou outra A gente vai se organizando E postando mais coisas E é isso Vocês têm alguma dúvida? Não, todo mundo em silêncio Estourei meu tempo Sim Eu só tenho alguma dúvida ainda Podem abrir o microfone Pode colocar no chat Fiquem à vontade Temos um tempinho ainda Dois minutinhos Ok Oi, William O William abriu o microfone Eu não sei se esse é o William mesmo Mas tem um garotinho Muito bonitinho aí Olhando a gente Tipo Minha mãe ou meu pai Lorena Foi muito bom Excelente A sua contribuição Para o nosso evento Com certeza Contribuiu Aliás Enriqueceu Muito E nós agradecemos Em nome da equipe organizadora Agradecemos imensamente A sua Palestra Mini palestra Aqui no nosso espaço Realmente Muito esclarecedor É um tema Extremamente relevante Você agrega muito Quando você vai Começa a trabalhar Nesses espaços De compartilhamento Porque você Agrega conhecimento E você reduz custos E é muito importante Nos tempos atuais Falar também De sustentabilidade Então Atingiu Todas as expectativas Muitíssimo obrigado E nós vamos Encerrar E nós vamos agora Também para a última palestra Eu vou deixar aqui No... E nós vamos lá